E o salo Lima! Tchê, 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 tchê! Ei! Eu já um novio o meu carro, regulei o som Já tudo preparado, fico de amor Menina, fica à vontade, eu nem que passar, festa Me liga na cidade, vou à tora, vou nessa Me liga na cidade, me liga na cidade, me liga na cidade, me liga na cidade E hoje vai olhar Gustavo Lima e Ivos Gustavo Lima e Ivos E se não sei Vi olhar Não quero E pegar E depois Amorar E hoje vai olhar E hoje vai olhar E hoje vai olhar E hoje vai olhar Gustavo Lima e Ivos Gustavo Lima e Ivos